Nos últimos dias, um artista se alçou, destaque no Trap Nacional. Dotado de letras explosivas, Oruan já é presença obrigatória no Spotify da juventude periférica. Dentre várias curiosidades sobre a vida desse jovem rapaz, se destaca ele ser filho de Marcinho VP, um dos maiores chefes de tráfico da história do Rio de Janeiro. Hoje, vamos falar sobre o jovem Oruan e quem é seu pai. Fala galera, beleza? Aqui é o Joel Paviotti, da Iconografia da História. Tiramos um tempinho aqui pra fazer esse vídeo rapidamente sobre o Oruan. A gente fez, produziu esse vídeo aqui a pedido dos nossos seguidores, que falaram assim, pô, fala do Oruan, filho do Marcinho VP, no vídeo que a gente fez do Marcinho VP, que a gente vai deixar no card pra vocês. A gente resolveu falar um pouco sobre esse artista aí que tá estourando nas paradas de sucesso, certo? Peço pra vocês que deixem seu like, compartilhem esse vídeo, comentem, até porque foi um pedido de vocês, né? Roda a vinheta! Bom, galera, hoje a gente tá recebendo aqui o Fernandão, que vai comentar junto com a gente aí esse vídeo que é atual, a notícia. Fernandão, seja bem-vindo. Vamos lá. Galera, o trap, ele é a nova onda do hip-hop aqui no Brasil. O ritmo, ele é um subgênero do rap. Então, primo, mas qual que é a diferença entre o rap e o trap? Então, mano, na verdade, é trap, né? O rap, na verdade, é a batida. A batida do trap, ela é mais acelerada. E os caras cantam, mano, eu não sei explicar direito, mas os caras cantam como se tivesse com um ventilador no rosto, tá ligado? É uma música que a voz do cara passa por sintetizadora e tal. Os caras valorizam mais a batida do que propriamente a letra. Eu acho que é uma diferença interessante entre o trap e o rap, né? E o rap é mais tradicional, o trap tá chegando numa galera mais nova aí e tal. Entre os mais conhecidos traps do Brasil estão o Matuê e o Sidoka. A cena tá famosa, tá dando muito sucesso e muito dinheiro pros caras que participam em cantos, esse tipo de ritmo, tá ligado? Nos últimos dias, um cara cujo nome é conhecido como Oroã está se destacando na cena aí, mano. Ele foi descoberto, Fernandão, pela MC Pose do Rodo e o Orochi. O Oroã chegou com tudo, cantando e falando sobre as comunidades cariocas e seu dia a dia. A música mais estourada dele é uma música que se chama Filho do Dono e é dessa música que a gente vai falar um pouco e a gente vai... Na verdade, a gente vai puxar um link nessa música aí pra falar uma curiosidade sobre a vida dele. O Oroã, ele já tá crescendo bastante na internet, fazendo sucesso e ele tem publicado nos últimos tempos, no Twitter dele, nas redes sociais dele, mas principalmente no Twitter, foto do pai dele. Ele fala, pô, saudade do meu pai e tal. E aí a gente viu, e os nossos seguidores avisaram a gente, que o pai dele é o Marcinho VP, que a gente tem vídeo dele no canal explicando toda a história dele. O Marcinho VP tá preso num presídio numa penitenciária federal e ele puxou muitos anos de cadeia porque ele foi um dos grandes chefões do tráfico no Rio de Janeiro nos anos 90. E o pai dele, é perigoso mesmo ou o que? Então, cara, o Fernandão é, mano? É, ó, pra você ter uma noção, o secretário de segurança do Rio de Janeiro, na época que ele foi preso, falou que o Marcinho VP era mais poderoso nas comunidades cariocas que o próprio secretário de segurança e que o próprio governador e prefeito do Rio de Janeiro. Ele é bastante famoso, cara. O Marcinho VP, na época ali, ele era do Comando Vermelho nos anos 90. Um cara muito poderoso mesmo. Ele chegou a monopolizar o tráfico de drogas em vários lugares, inclusive no complexo do Alemão. O cara pesadíssimo mesmo, cara. Vai puxar muitos anos de cana ainda. Uma curiosidade interessante do pai do Oruan, do Marcinho VP, que além dele estar preso numa penitenciária federal de segurança máxima, que é muito embaçado de fugir e até de coordenar negócios ali, mas ele já falou que ele já abandonou o tráfico. Ele escreveu um livro chamado Verdades e Posições, o Direito Penal do Inimigo, que falando um pouco sobre a pena na cadeia, entendeu, Fernandão? Sobre como que é ficar distante da família, como que é cumprir uma pena que não sabe quando vai sair, porque ele vai estar, daqui a um pouco, ele completa 30 anos preso, porque ele foi preso em 1996, e não sabe como que vai sair, não sabe quando. Ele diz que está sendo muito castigado dentro da cadeia. E aí o Oruan sempre está postando, sempre está publicando saudade do pai, dizendo, ah, um dia o senhor vai ser solto, a Liberdade vai cantar e tal. Isso tem chamado muita atenção da galera aí, principalmente em relação à música Filho do Dono, que após eles descobrirem que era o pai dele, eles começaram a observar, ouvir a música com uma outra ideia, com outro viés, entendeu? O fato, mano, é que independente do Oruan ser filho do Marcinho VP, ele já ganhou um ganho de contexto no TEP nacional, e ele está aí crescendo cada dia mais. Aliás, um moleque em suas redes sociais mostra ser um ativista pró-comunidade e direitos humanos nas favelas, mano. É bem legal o Twitter do cara. A galera está depositando uma baita esperança nele, o MC Pose do Rodo já falou que ele é uma das maiores promessas aí dos últimos tempos no TEP brasileiro, que é um ritmo que tem crescido pra caramba. E a gente espera que o Oruan tenha aí sorte na vida, mano, que possa fazer seu som, se manter aí na vida da música, fazendo seu trap, fazendo aí a cabeça da molecada com seu som. Espero que ele exploda rapidamente e junto com ele esse vídeo exploda também e consiga várias visualizações. Bom, galera, esse foi um vídeo curtinho. A gente trouxe aqui mais uma historinha do Oruan aí, que é o garoto que está surgindo aí no TEP. Falamos um pouco do pai dele. O pai dele, lógico, vou dizer de novo, tem um vídeo aqui falando sobre a história do Marcinho VP. Eu acho importante vocês assistirem, se vocês estiverem interessados. Deixe o seu like, comenta, faça sua inscrição e ajude o nosso canal a ganhar mais adeptos, mais seguidores e mais iconographers. Um forte abraço. Tamo junto. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL